Olá pessoal do YouTube, estou trazendo para vocês esta Monark 1984 barra circular, esta bike está com uma pintura original e com certeza é mais uma realidade, como vocês podem ver ela está sem o capa corrente, mas ela é toda original, no geral uma bike que pode servir de comparação, como eu disse ela está muito original, testa sua pintura, no quadro tem uma placa com a letra M, com 5 estrelas, 3 tracinhos por baixo, muito fácil para se comparar, no caso os adesivos dela não é adesivo, é uma pintura feita no quadro e vai vendo aí gente no detalhe, faz as comparações, fique à vontade para se inscrever no canal e deixar o like, valeu meus amigos, um abraço e até a próxima, tudo de bom! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.